Um caminhão carregado com madeira serrada pegou fogo por causa de uma faixa de freio que ficou presa, algo comum conforme declaração do patrulheiro Kennedy, que atendeu a última parte desta ocorrência, que teve início na madrugada desta sexta-feira. O incêndio teria cometido o veículo na BR-364, a cerca de um quilômetro do posto da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 3h20 da madrugada. Vindo ao problema do sistema de freio do veículo, que ocasionou que aqueceu, e pegou fogo e queimou todo o veículo. Agora foi retirado o veículo do local aqui, que não tem condições de circular, e nós estamos aguardando agora, no caso do proprietário, da carga da madeira, para ver se dá para aproveitar alguma coisa da madeira que ainda está queimando ali, o zombeiro fez o trabalho de rescaldo, não dá para apagar totalmente o fogo, tem que ser retirado o máximo de madeira possível ali, e nós estamos sinalizando o local, e caso seja necessário, os zombeiros retornarão para poder continuar fazendo o resfriamento do local, para evitar chamas. O motorista da carreta que ajudou no trabalho de remoção do veículo, ou do que sobrou dele, não quis gravar a entrevista, ele é proprietário do caminhão, ele disse em off que teve uma pequena lesão numa das mãos, quando tentava soltar o cavalinho da carreta, o que não conseguiu. Segundo ele, não sofreu nada de grave, apenas disse que o caminhão é um bem da sua família, não tinha seguro, e que o prejuízo foi de aproximadamente 200 mil reais. O motorista tentou ainda, quando ele percebeu o fogo, ele tentou as medidas possíveis para tentar soltar os veículos, para tentar apagar o fogo com o instituto, não conseguiu, e como ali a alavanca para poder soltar os reboques ali do cavalinho, ali fica em cima do pneu onde estava queimando, ele não conseguiu, ele tentou acionar, mas o fogo já começou até a queimar a mão dele, ele soltou, ele desistiu, e não conseguiu desengatar nem o cavalinho, e aí queimou todo o veículo. O corpo de bombeiros do município de Pimenta Bueno atendeu durante a noite e também durante o dia, apagando o incêndio da madeira às margens da BR-364, e o sargento Herreira dá detalhes sobre o trabalho prestado no local. Provavelmente iniciou-se ali nas lonas de freio, a guarnição trabalhou das duas e meia até agora às oito horas da manhã, a gente rendeu o serviço lá, o veículo praticamente não conseguimos salvar, devido à distância, o caminhão é um veículo mais lento, o fogo propagou-se rápido, a gente conseguiu salvar boa parte da carga, um terço da carga mais ou menos, por volta das dez horas a gente retornou novamente ao local, devido à carga de incêndio muito alta, a madeira difícil, a gente conseguiu combate, muita madeira lá, a gente realizou a revirada, a máquina do frigorífico colaborou para a gente poder fazer melhor o rescaldo, diminuir o incêndio lá, mas até agora o proprietário ainda não conseguiu retirar toda a carga do local, inclusive a polícia rodoviária ainda permanece lá, fazendo o controle lá, se porventura haver a regnição, a gente vai ter que atuar novamente lá para o controle do fogo. Nossa guarnição, na madrugada, atuaram em quatro, que era o total que a gente estava de serviço ontem, hoje também, no comando estava o sargento Lavor, cabo André Borges, cabo seguro e soldado Brau. Agora pela manhã a gente assumiu eu, comandante da guarnição, sargento Herreiro, e o cabo Ramon, cabo Mendes e o soldado Mantae para fazer o controle do fogo lá.